opa ae o que ae o que 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 porra foi Não, é melhor, caralho! Eu não vou te matar. Ah, não, 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 não é melhor. É melhor. Não, 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 não. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, oh, oh. O que é isso? Por favor, por favor, por favor, por favor Ah, tá bom Vamos embora, galera O maluco tá ca... Vamos Vamos Ixi, foi perdendo lugar Foi mal, hein O carro já tá lotado O carro tá com quatro, velho Oh, espera Oh, espera, espera, espera Oh, cara, espera, espera, pô Não, não, espera, espera, espera Você vai matar o maluco Espera, calma aí, mano Eu só paro o carro Não, eu só paro o carro, velho Rapidinho, velho Na moral Mano Mano, você é chato, hein, cara Eu só paro o carro, velho Nossa, mano, que chato da turma Matias Já, já tá ocupado Paraí, velho Mano, tomara que você parte com esse carro E buga essa porra E buga essa porra Para essa porra Para a boca, ô filha De uma puta Arrombado do caralho Caralho, eu que mudei esse carro aqui Seu bosta, caralho Sua merdinha de bosta Tomara que você parte com essa porra Isso Isso Não ligaram, pelo amor deus Bate nos caras Bate, bate Ligaram Eu tô perto Eu tô no carro Mas não sou eu que tô dirigindo Você bosta Relaxa Ali atrás não tem saída Vai seguindo Volta aqui Sai do carro Só volta lá na ponte, Negara Não, Negara Tudo mais bonito Mano, tomara essa porra Que quer que ela ia bater? Tomara que vai Sai do telefone Calma, ó Ali atrás Não, não Não tem saída Só vai reto Relaxa Fica aí, fica aí Empurra, Negara Pô, pô, pô Vem cá, vem cá, vem cá Rápido, rápido, rápido Só vai, vai, vai Pé Aí, Negara Aí, Negara Aí, Pô, Negara E aí, Negara E aí, Negara E aí, filha da puta Eu que construí esse carro, puta Eu vou atropelar Não, eu já... Só vem, rapaziada Eu vou atrás de tu Não, não, não Eu mato ele Não, a gente volta aqui Falante Não, ninguém... Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Oi? Caralho Tá com a coisa em mim? Tá com a coisa em mim? Pode só Calma aí Vamos fechar o dinheiro na porrada Ai, não, eu só ia pegar seu olho Quem foi? Não, eu não sei Será que tu não? Por que você não vai... Por que você não vai... Por que você não vai... Por que você não vai? Só, só, só vem... Só vem, só vem o... Mati... Ah, fala o meu... Não vai dar água ali Meu Deus, tu é muito ruim Não, é que estão muito lagadas Tu é muito ruim, meu Deus Não vai dar água ali Ah, não Eu, eu, eu vou... Eu vou atropelar Se atropelar, tu vai apanhar Não Ah, não, mas eu sou muito ruim Gente, vai, foge Foge, foge logo Eu buguei Eu buguei o carro Ah, tá isso mesmo Não, eu não Eu não Eu não Ai, fogei Sai daqui Eu... Eu buguei o carro Para ninguém fugir Ah, pelo menos um Obrigada, eu buguei o carro Só para ninguém fugir A primeira deixou Não, é o Matias, esse Cuidado Não Não, Matias Sai Solta aí Não, não, Matias Boa, caralho Não, não Eu... Eu pensei que você ia matar ele Obrigado, Matias Você vai matar eu mesmo? É legal Não Não Eu te salvo É zero, brincadeira É zero Ó a câmera, ó a câmera Ó a câmera Ó a câmera ali, cara Pelo amor de Deus Ah, não vou dar prazer em ninguém Não, mas eu morro Não Dá pra... Tchau 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 corre, corre, não, ixa, Martins, eu te ajudo, Martins, não, Martins, não tem porque eu viver mais, não, 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 ah, tá, já não vou te dar aqui o bicho, vamos fugir, vamos fugir por tempo, porque eu sou foda, ah, ah, sou foda, não, 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 não Ah, mas por que isso? Não, eu não sou mais Ah, desculpe Não, não, era a minha intenção É Nossa, então por que você está falando Ah, vê se é uma pessoa que eu avesso Nigga, você não vai me matar Você desiste, desiste Sabe por que ela existe? 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 e aí olha que eu falei se está em casa tchau esse é o que eu ia fazer esse é o que eu ia fazer isso é o que eu ia fazer Música Eu faz o dançamento Música 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 Acabou em 3, 2, 1, 3, 2, 1 Música 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 Música